Olá, bom dia! A produção de peixes em Goiás mais que dobrou nos últimos sete anos. Isso significa renda no campo e no processamento industrial de várias espécies. Na série Criação de Peixes Nativos, vamos ver por que o número de piscicultores subiu de 2 mil para 5 mil, aumentando nossa produção. Com maior oferta surgem os frigoríficos, como este de Aparecida de Goiânia, especializado no processamento de peixes nativos, como o pirarucu. E você vai ver também que estes frigoríficos precisam buscar peixes em outros estados para processar. Ou seja, temos espaço para crescer mais. E ainda no Jornal do Campo de hoje. O cultivo do pimentão em Rio Verde. Tem agricultor investindo em um cultivo bem diferente aqui para a região sudoeste do estado. É o pimentão colorido. O tempo de colheita dele é longo, mas o lucro é certo. Em Porangatu acontece a Espopec, uma amostra destaque de gado de corte em Goiás. A quaresmeira está na participação do telespectador do JC. Começou o outono e a partir de agora a tendência é de redução na quantidade de chuva. Por isso, o agricultor que cultivou o milho safrinha está de olho na previsão do tempo. Nos Sabores do Campo, a receita especial de pirarucu com purê de inhame. Hum... O Jornal do Campo falando de hortaliças. O município de Rio Verde, grande produtor de soja, também tem outras culturas. É o caso do pimentão que vem dando lucro para o pequeno produtor. Então, não perca no próximo fim de semana. E a gente vai encerrando o Jornal do Campo com belas imagens de nascentes e rios do Cerrado. Essa semana foi marcada com o Dia Mundial da Água. Um domingo especial para você. Um domingo especial para você. Um domingo especial para você.